O Ministério da Educação autorizou a abertura de mais oito novos cursos de medicina em universidades federais do interior do país. Ao todo, os cursos vão oferecer 420 vagas em municípios da Bahia, Piauí, Goiás e Mato Grosso do Sul. A medida tem como objetivo cumprir a lei do Programa Mais Médicos, que prevê a criação de mais de 11 mil vagas em faculdades de medicina até 2017.